Olá! Olá! E aí, galerinha? Tudo bem? Quanto tempo, né? E aí, Pesce, tá boa? Tô toda nela, tá bem. Estamos em nossa semana de prova, né, Camila? Exatamente, hoje é uma semana de prova. Hoje a nossa prova foi de? Sociologia da comunicação. Você parou a pensar com síndes. E amanhã é dia do quê? Novo! Ah, isso ela não esquece, porque ela sabe que é foda. E hoje temos um convidado. Um convidado, olha só. E aí? Esse é o Ricardo. Olha, esse ali nunca apareceu. Esse é aquele que a gente falava, tipo, ah, vai. É, cabeçudo, mini claque. É, olha aqui, ó. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. É o maior que minha mão. Então, ó, nossa faculdade aqui, ó, de novo. De novo. Ó, todo mundo aqui. É, ó. Aqui estamos novamente de novo, mais uma vez. Mais uma vez. Na última semana. Até parece. E prova. É, a gente prova. Porque semana que vem tem aula, quer dizer... Tem aula. Tem aula? Tem aula não. Tem aula não. Tem aula não. Semana que vem a gente não precisa vir. Porque a prova subir. Mas a gente precisa vir pra saber se vai fazer a subir. Mas por que a gente vai vir pra fazer a subir? Ah, não. É o exame que tem que fazer, né? É. Ah, entendi. Ele vai entregar as provas na outra semana. Então quer dizer que eu não preciso vir segunda-feira? Não. Olha só que legal. Ah, que legal. A subir é aquelas que, tipo, hoje ninguém apareceu. Tipo, ah, não vim, fiz a prova, não fiz. Aí eu venho. Na segunda-feira que eu venho. Mas eu acho que a nossa turma veio inteira hoje. Acho que também. É. Acho que também. É complicado. É, acho que também. Você tem uma certeza absoluta do que você tá falando? Acho que tem. Então, Camila, fala sobre o nosso trabalho de comunicação comparada aí. Então, é o trabalho do Léo. Do Léo. Porra, meu! Faz sentido. E é o trabalho que a gente... E... E... A gente vai fazer uma ponte? É o trabalho do Léo. A gente vai fazer sobre o tema pamonha. E o nosso cliente é a Tia Cláudia. É a Tia Cláudia. E aí, Tia? Tudo bem, Tia Cláudia? Se você estiver vendo isso, ó... É nóis. Quando ela usa esses gestos marginais perto de mim, às vezes eu me assusto. Eu checo se minha carteira tá no meu bolso, se meu celular tá aqui. Porque no meu bairro agora tá uma onda de assalto, uma onda de sequestro. E tô ficando com medo, porque daqui a pouco é a toca de recolher que nem o Rio de Janeiro. Você imaginou? E lá, e lá. Tá perigoso. Tá sequestrando a gente na rua, matando a esposa e se matando na cadeia ainda. É meio dramático. É, olha. Trauma. Ó, tudo bem. Tô aqui pra você, né? Por esse momento. Só não vou até lá com você, mas até a porta, o ônibus, eu vou. Obrigado. Tá bom? Me sinto mais feliz agora. Uhum. Então, voltando, a gente, o nosso tema é a Pamonha, da Tia Cláudia, numa Kombi. Numa Kombi, amarelinha, bonitinha. É, a gente vai vender a Pamonha na Kombi. Amarela. Amarela, assim, ó. Amarela. Perfeita, bonitinha. Foi o que fiz. A gente comprou um roubo, 40 reais, que absurdo. 40 reais. Um prédio de 10 conto roubo também. 10 reais. A lata de tinta, o spray, muito caro, 11 reais. Nossa, que caro, né? Muito caro. Não tinha canetinha na sua casa? Não. Poxa. Meu pai já foi melhor. Ele antes tinha tinta, agora eu não tenho mais. É. É triste isso. Você podia ter pintado de branco, né? Ela não tem Pamonha, né? Tem que ser amarelinha. É, tem que ser. É, entendi. A gente vai vender amarelo, né? Uhum. Ainda vai, já fechou todas as lojas de amarelinha. Todos bonitos de amarelo. É, lindos. Agora eu pedi a opinião do Ricardo, né? É, que já que ele tá aqui, eu tô aqui. É, já que ele tá aqui. O que você acha disso tudo? Olha, eu tô incomodada, porque eu sou abaixo deles, né? Que depois eu descer e ficar comigo, é ela. Que legal. Eu não desço não, até parece, superioridade sempre. Ao descer eu sou nível alto, então. É verdade. Eu não. Eu me superei. Você sabe que eu tô com vergonha de falar, porque eu tô com relação na boca. Nossa, é verdade. Eu tô parecendo, eu tô parecendo Hannibal. Olha isso aqui. É, eu tô parecendo. Falele. Ai, não dá na minha cara. Eu tô parecendo Hannibal. Falele. Isso, pega. Porque a gente faz assim, ó. Olha, não faz assim comigo. A gente faz ele também, olha. Olha, não faz assim. Olha, não faz assim. O que foi isso? Vi. Audácia. Eu odeio pessoas audaciadas. Tipo, essa aqui? Exatamente. Acontece? Vi, amo. Por isso que eu falo. Ah, Vi, também. Quem disse isso, gente? Não, não. É muito audace aí. Não dá, não dá. Às vezes as pessoas se acham demais. Pessoas assim, sabe o que eu faço? O que você faz? Ignora. Ignora? Ignora. Simplesmente tira da minha vida. Pra gente falar o suficiente necessário, justamente pra não precisar, né? Vou apagar da minha lista de contatos. Não é possível. Aproveita direto do Facebook também. Direto do Facebook. E não segue mais o Twitter. Essa é a absoluta. E não para mais. Ah, gracinha do tio. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Quarta-feira a gente mostra aí como vai ficar o áudio. Gravaremos o making of. É. O tema. A gente vai falar o tema agora? Não vou falar o tema não. Não, não. Mas o tema é a nossa música, mas digamos uma restauração de uma música que já existe. Isso. Uma reciclagem. É uma reciclagem. Uma restauração não, né? É uma reciclagem mais bonita, né? Nós reciclamos uma letra e ficou engraçado. Ficou boa. Ficou legal. Quem fez a letra, Camila? É o Max. Quem? É o Max. Obrigado. Vocês sabem, ele é o Max, ele é o Max. É um só um sucesso. Sensual. Todo dia vem de social, sensual. Social é sensual. Sensualizando no sensual. Sensualizando no social. Então é isso aí, né? É isso aí. A gente se despede com um tchau e um joinha, tá? Ricardo, dá tchau pra eles também, vai. Tchau, tchau, galera. Isso aí. Desca sensual, assim. Não entendi o boy band. Aquela piscadisca. Tudo bem, mas é que ele é um convidado, né? A gente tem que dar uma assistência pra nós convidados. Lógico que não. Claro, Camila, é um convidado. É uma grande coisa. É verdade, né? É, pra quê? Eu vou dar um tapa na cara dele de mão molhada. Encharcada. Aquela toalha, aquela toalha que você enrola. E não consumimos nada, somos assim normalmente. Assim, dia a dia, a gente tá... Bom, então tá, né? É isso aí, tchau, galera. Sabe que eu vou encerrar o vídeo hoje de um jeito diferente. Dá licença, Camila. Eu vou rodar aqui, peraí. Opa, opa. Simplesmente, um tchau e até mais. Tchau. 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 Tchau.